Delegados e policiais civis foram presos numa operação hoje de manhã na cidade de Boa Esperança. É isso mesmo, policiais civis e delegados presos. Eles são suspeitos de participar de um esquema de cobrança de propina. Mais detalhes você vai acompanhar agora na reportagem do Matheus Monteiro em Boa Esperança, no sul de Minas. Balança! Desde as primeiras horas do dia, a movimentação foi grande nas ruas de Boa Esperança. Principalmente nos arredores da delegacia. O motivo de tantos policiais nas ruas seria uma operação na cidade para prender pessoas ligadas a crimes envolvendo veículos. O que chamou ainda mais atenção foi a presença da Corregedoria da Polícia Civil do Estado. Aos poucos, algumas equipes começaram a chegar na delegacia com pessoas conduzidas. Entre elas, o delegado da cidade, Cristiano Severo. Ele chegou pouco depois das nove horas da manhã acompanhado de policiais civis de Belo Horizonte. A informação também não confirmada é de que o delegado seria um dos investigados na operação. Além dele, pelo menos mais três investigadores e um funcionário da delegacia também chegaram ao local acompanhados de policiais da Corregedoria. O acesso às informações sobre a operação é muito complicado. A todo momento, aqui do lado de fora, há movimentação de delegados e investigadores. Mas ninguém fala nada com a imprensa. Nós fomos impedidos até de entrar na delegacia. Do lado de fora, pessoas acompanhavam o vai e vem de policiais. Entre elas estava Gladstone Silva. O empresário, dono de um pátio de veículos apreendidos, foi preso em julho deste ano, durante a operação Desmonte, desencadeada pelo 6º Departamento de Polícia Civil do Estado. Na época, ele chegou a ser apontado como um dos líderes de uma organização criminosa, envolvida com desmanches de veículos, adulteração de chassis e comercialização de peças roubadas. Beto, como é conhecido, ficou 49 dias preso até conseguir um habeas corpus da justiça. Agora, em liberdade, ele faz graves acusações e aponta o delegado da cidade como o grande responsável pelos crimes dos quais foi acusado. Isso é para tentar encobrir as coisas erradas que a delegacia faz aqui. Porque o pátio meu é lícito, ele nunca teve nada errado, como ele ficar lá pegando todas as documentações das coisas erradas, que o próprio chefe disso tudo é o que está preso aí, o doutor Cristiano, não sou eu. E eles falaram o pátio porque é uma maneira de me prejudicar, de me colocar uma pessoa como ilícita. Por que disso? Porque o doutor Cristiano, a gente não se dava muito bem. Ele queria mandar no meu pátio, no meu pátio quem manda sou eu, não é ele. Sabe? E as irregularidades que tinha, eu não acatava. Gladstone foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil. E segundo ele próprio, passou detalhes importantes para as investigações desta operação. Esse delegado não está preso à toa, é corrupção, é que é propina, sabe? É carro liberado, é reuniamente, propina foi dado para liberar carro e com a liberação lá no pátio. Então as coisas que eu sei e foi provado dentro da justiça. Walter também foi preso durante a operação desmonte. Ele tem uma loja de peças de veículos e diz que também foi vítima do esquema criminoso. Eu sofri um pedido de extorsão a respeito de um carro que eu vendi de origem lícita. E diante da corretidão dos fatos que eu provei que o carro era lícito, eu sofri essa extorsão. Como eu não quis dar o dinheiro, eu vim sofrendo essas coisas. Até passou na minha loja, que a minha loja era produto de... Vendia produtos ilícitos, desmanche e tal. E não é dessa maneira que a gente trabalha. Portanto, como foi falado, que a gente foi apreendido, hoje a verdade está aparecendo. Mas quem extorquiu o senhor? Eu fui extorquido pela polícia civil. Polícia civil, né? É claro que não é a polícia civil, alguns membros da polícia civil. De boa esperança? De boa esperança. Eles iam lá na loja do senhor e falavam o quê? Eu preciso que o senhor comentasse direitinho para mim. O que está, às vezes, que eles foram lá, está na filmagem. Está na filmagem e eles estiveram lá e fizeram esses relatos. Essa coisa é como se eu fosse uma pessoa que trabalhasse de origem ilícita. Mas não, eu trabalho dentro da corretidão. Mas eles pediram, como eles chegaram a pedir o dinheiro para o senhor? O que eles falaram? Não, ele falou que iria me envolver, né? A polícia iria me envolver nos fatos. Eu falei que poderia ficar à vontade, que eu provaria a verdade. E conforme foi dito, eu provei a verdade. E eles pediram dinheiro? Foi pedido um dinheiro.